Fala família linda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago mais uma super dica pra vocês A Mi Box S é atualizada para o Android 9, então hoje galera eu tô trazendo aqui essa super notícia, eu tô trazendo um tutorial de como estar atualizando, tá? Então se esse assunto interessou a vocês, acompanha esse vídeo até o final, não esquece o like, tá? Isso é muito importante nos ajudar muito Se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem Bom família, eu tô aqui na frente da minha TV, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a Mi Box S, ela aqui Não prestem atenção no cenário, tá? Mas a dica de hoje galera é bem top, é pra vocês que tem esse aparelho aí, tá? Uma super TV Box aí que transforma sua TV em uma central de mídia incrível com diversos apps, jogos e muita coisa legal E eu vou falar o que mudou aí, né? Nessa atualização A Xiaomi liberou aí a versão estável do Android 9 para a Mi Box S Lançada originalmente com o Android 8.1, o Orion O update do Android TV chegou aos usuários nessa semana Com direito a correção de bugs e melhoria no sistema O primeiro beta do Android 9 Pie chegou em novembro de 2019 ao dispositivo da Xiaomi Desde então, várias atualizações foram liberadas em janeiro quando a Xiaomi enviou uma versão estável E que foi suspensa logo em seguida após relatos de bugs Alguns meses depois, a atualização estável do sistema operacional está em pé novamente O update chegou aos usuários nessa semana e está liberado também para aqueles que não estão inscritos no programa de teste da marca chinesa Além disso, algumas correções marcaram presença nesse update Entre os problemas aí solucionados estão O não funcionamento do Chromecast Congelamento de apps Falha de reprodução de vídeo Estabilidade no cabo HDMI Áudio via Bluetooth fora da sincronia E outros mais E ainda não se sabe aí quando o dispositivo vai receber o Android 10, tá? Mas, espero que seja o quanto antes, tá? É uma ótima TV Box Lembrando que eu vou estar deixando o link dela aí na descrição Caso vocês não tenham, tá? Mas é bem top E bem legal mesmo Dá para vocês fazerem diversas coisas Como baixar os aplicativos como o Code, o Spotify, o TV Express O Prime Video e muitos outros, tá? E família, eu vou mostrar a vocês como atualizar, tá? É bem simples No meu caso aqui, como vocês estão vendo Eu já ia sair até da tela aqui Mas, como vocês estão vendo aqui Já apareceu aqui Nas notificações, tá? Aqui nas notificações Para atualizar Só vocês clicarem aqui Selecionar aí E depois instalar, tá? Mas se no seu caso não aparecer nas notificações Vocês podem ir aqui em configurações Selecionar aqui a preferência do dispositivo Sobre E aqui a atualização do sistema E como vocês estão vendo aqui Já tem atualização, tá? Só clicar em fazer download E instalar Então família, essa foi a dica, tá? Uma dica bem simples Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima Valeu Fui She's out for my Tchau 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 Tchau